A gente volta com o TV Mar News, nesse momento 9 horas, 1 minuto e a gente vai falar agora sobre transformação digital. A partir de agora, via Skype, a gente vai recebendo aqui no nosso estúdio, então, Alexandre Barsi, ele que é CEO de empresa especializada em intensificação digital e vai conversar com a gente um pouco a respeito disso. Muito bom dia para você, tudo bem, Alexandre? Falando de Jundiaí, São Paulo, não é isso? Isso, bom dia. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui para contribuir com um tema tão relevante. Com certeza. Alexandre, primeiro vamos explicar para o pessoal de casa o que é transformação digital, porque muita gente confunde a transformação digital com a substituição de máquinas, o processo digital por pessoas. É isso mesmo ou não? Não, não, não. É um engano isso. Na verdade, a tecnologia é um aliado para as novas tendências da área de negócio. A tecnologia e a transformação digital, na verdade, ela usa a tecnologia para gerar resultados para os negócios das empresas. Agora, a tecnologia por si só, ela não resolve. Na verdade, a gente tem que olhar muito bem essa questão da cultura das empresas a partir de agora e é o negócio. Então, seria um grande erro a gente dizer que a tecnologia, ela seria o grande responsável pela transformação digital. Na verdade, a gente tem que olhar bastante a questão da cultura e do negócio nessa questão da transformação. Onde e como ela deve ser aplicada, então, ao meio corporativo? Então, a tecnologia, a transformação digital, ela tem vários caminhos, né? A gente tem alguns domínios que a gente diz, a gente tem a parte da questão de dados, né? Hoje os dados são as coisas mais importantes que existem da transformação digital, principalmente do ponto de vista de quanto você vai entender como é o seu cliente, né? Então, como ela vai ser aplicada? Você aplica na sua empresa para gerar uma experiência para o teu cliente, a partir de agora. E agora, quando você recebe essa informação de volta, como é que se trabalha esses dados? Então, como você aplica esses dados para melhorar os seus processos, para melhorar o seu negócio, para trazer novas atitudes junto aos seus clientes? Então, a transformação digital para você aplicar ela no seu dia a dia, tanto do ponto de vista de cliente, de pequenos negócios, como bares, restaurantes, precisaria que você pode começar a conhecer um pouco mais o seu cliente, ou quando tem coisas maiores, como, por exemplo, fazendas, né? De canas de açúcar, onde você tem tecnologias disruptivas, uso de drones, inteligência artificial para poder transformar o seu negócio. Alexandre, é uma ferramenta que a gente pode aplicar em qualquer segmento? Dá para fazer isso em qualquer segmento? Sim, sim. Acho que, Polana, existe, na verdade, alguns caminhos, né? Existem algumas etapas. A transformação digital, ela é para todos, é para todos os tipos de negócios, para todos os tipos de empresa. O que você tem que fazer é começar a olhar exatamente qual que é a sua dor. A sua dor do ponto de vista de negócio, ou para você, ou para o teu cliente. Porque tem muitos negócios que você não tem relacionamento com o teu cliente. Você é um trabalho mais interno. Então, como que você usa a tecnologia para acelerar o teu negócio, para você digitalizar aquele processo burocrático que você estava utilizando agora e você, de repente, aplica uma ferramenta de mercado e que consegue trazer bons benefícios? E também tem a questão das tecnologias disruptivas, né? Que eu comentei, ou seja, como ela é para todos, ela pode ser para grandes empresas, então. Ela vai trazer grandes benefícios para grandes empresas na tomada das suas decisões, quando você usa inteligência artificial, quando você usa realidade aumentada, quando você usa internet das coisas, né? Assuntos e tecnologias tão importantes e que vão transformar as empresas. Então, a transformação digital é para todos. Ela serve para empresas pequenas, bem pequenas, médias e grandes. Agora, o mais importante, você olhar para o teu negócio e saber como é que você vai usar a tecnologia, qual é a dor, o que processo você vai resolver, que atitude você vai transformar com o teu cliente. A gente tem que lembrar que, na transformação digital, o ator mais importante na relação é o cliente. Ele agora vive em rede, né? E como ele vive em rede, ele escolhe rapidamente quem ele quer seguir, quem ele quer se engajar com a marca ou quem ele, de fato, não está interessado. Então, talvez o mindset das empresas a partir de agora é olhar, independente do seu tamanho, qual é a minha dor? Eu tenho um relacionamento forte com o meu cliente? Como é que a tecnologia pode me trazer benefícios? Como é que eu posso conhecer a partir de agora o meu cliente mais profundamente? Lembra que eu comentei agora que é a questão dos dados. Os dados, eu digo que é o petróleo do futuro. Quanto mais dados eu tiver informações do meu cliente, mais eu vou saber tratá-lo da maneira adequada e que ele gostaria de ser tratado. Alexandre, é um processo difícil para se adaptar? Como é que é feita essa adaptação das empresas a esse novo movimento? E é necessário que se contrate, então, empresas especializadas que entendam exatamente desse processo de transformação digital para que tudo flua de forma mais natural? Sem dúvida, Polanyi. Existem empresas especializadas nesse segmento, na questão da transformação digital. A ideia sempre é você identificar uma dor, ou seja, na transformação digital ela te traz várias possibilidades, um mar de possibilidades. Mas qual é o caminho que eu vou perseguir neste momento? Qual é a trilha que eu vou buscar? Qual é a jornada que eu vou percorrer? Eu vou trabalhar para uma coisa interna, para uma coisa externa? Agora, tem uma coisa super importante nessa questão da jornada, que é a questão da cultura. Os seus colaboradores precisam entender que agora o cliente é o centro do teu negócio. Antes, a gente, as empresas, elas dizem o seguinte, eu defino o que o meu cliente quer comprar, eu sei o gosto dele. As coisas mudaram, hoje a gente não sabe disso. Então, o cliente tomou uma importância. E os colaboradores internos das empresas, eles precisam entender isso. Então, um trabalho muito forte que deve ser feito inicialmente, antes de pensar na questão da tecnologia, trabalhar a sua cultura, dos seus colaboradores. Como é que você vai lidar com o seu cliente a partir de agora? Qual que é a comunicação, o tom de voz, como que ele gostaria de ser tratado? Então, a gente precisa ter uma relação mais personificada. E existem empresas que vão trabalhar isso. Tem empresas no mercado que fazem esse tipo de trabalho, para identificar qual a melhor maneira de que você pode conversar com o teu cliente. E aí, sem dúvida nenhuma, você resolveu essa questão da cultura, que é algo que não é simples. A gente vê pelos jovens que estão chegando no mercado, os jovens que estão entrando em grandes empresas, eles já chegam muito tecnológicos. Eles entram com uma facilidade de escolha muito rápido. Muitas coisas que no passado, para a gente, era complexo, e para eles é coisas muito simples. Então, a gente tem que se adaptar a esse modelo. Então, é uma questão de cultura. E aí, depois que a gente passou a questão dessa cultura, sem dúvida nenhuma, a tecnologia passa a ser um grande aliado na empresa para isso. Qual o impacto da transformação digital, tanto para as empresas quanto para a sociedade? Olha, muito grande, muito grande. Para a sociedade, eu digo que é a questão das facilidades. A gente vê a questão, por exemplo, de casos que têm sido, principalmente nesse período que a gente está vivendo, na questão dos órgãos públicos. A facilidade para você tirar um documento, a facilidade para você adquirir algumas coisas. A gente vê essa questão da sociedade, por exemplo, na questão da telemedicina. Hoje, você, em muitos casos, você não precisa mais ir até um hospital, você consegue fazer atendimento médico por Skype, poder comunicar, como a gente está aqui falando, eu em Jundiaí, São Paulo, e você em outro estado. Então, isso é uma facilidade que a transformação digital está trazendo, é um impacto muito importante e um benefício gigantesco. Para a empresa também, ela vai certamente transformar os negócios dela, ela vai ter acesso a outros lugares que ela não contive. Obviamente que, quanto mais você se abre para o mercado, mais as empresas passam a te conhecer, tanto as suas qualidades como os seus defeitos. Então, por isso que eu falo que é super importante isso. Mas o impacto é tremendo, vai trazer, de fato, muitas coisas, e as empresas precisam se preparar para essa transformação, porque é uma transformação, Polanyi, que já vem acontecendo há muito tempo, ela não nasceu agora. Então, a todo mês existe uma novidade, a cada ano uma novidade, e eu diria para você que os próximos anos, certamente, haverá muitas novidades. Ok, Alexandro, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, eu espero poder encontrá-la em uma outra oportunidade, está bem? Sem dúvida, muito obrigada, estou à disposição, bom dia. Obrigada, excelente dia para você também. E olha só, gente, agora a gente vai falar sobre campanha para desconto na negociação de dívidas com a Equatorial. Quem traz mais informações para a gente é Fernando Palmeira, vamos conferir. Para facilitar a vida do cliente, do consumidor, a Equatorial lançou uma campanha para facilitar, inclusive, as negociações de pendências, ou seja, dívidas. Vamos saber aqui melhor com Carlos Moraes, que é gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial. Mais uma grande oportunidade do cliente ter acesso, ter facilidade de resolver suas pendências com a companhia, com a empresa. Com certeza, a Equatorial lançou no dia 27 de julho e vai até 31 de agosto, uma campanha de negociação, através de um número específico, 0800 721 0083, onde o nosso cliente vai poder acessar e fazer o parcelamento em até seis vezes das contas do período de março a junho. O objetivo é exatamente facilitar, principalmente, num momento como esse de pandemia, com essas dificuldades de um acesso mais presencial, né? Com certeza. O cliente, durante esse período, ele teve alguns impactos econômicos e algumas contas ficaram em atraso nesse período de março a junho. A intenção da empresa, já que ainda está com o atendimento presencial fechado, é um número específico, 0800 721 0083, onde o cliente liga, a ligação é gratuita. Ela acontece, o cliente pode ligar de segunda a sexta, de 8 da manhã a 8 da noite, e no sábado, de 8 da manhã, às 2 horas da tarde. Tem um atendimento especial diferenciado para os clientes que são consumidores de alta atenção? É, o cliente de alta atenção, ele tem os consultores. Esse tipo de público, ele pode procurar os consultores, que também terão condições diferenciadas de atendimento. Quais são os principais canais e, na atualidade, quais os canais que estão mais abertos à disposição, uma linha direta com o consumidor? É, o consumidor hoje, ele tem a central de atendimento, para atendimentos de solicitações de serviços 0800 082 0196. Ele tem o e-mail, al-comercial, arroba-equatorial-energia.com.br, e ele tem a clara, que é o nosso WhatsApp, assistente virtual, 2126 9200. E para a negociação, essa central exclusiva, 0800 721 0083. Central exclusiva, atendimento exclusivo, e quais os horários que são mais viáveis? É, o cliente, ele tem essa opção. Ele pode ligar de segunda a sexta, de 8 da manhã, 8 da noite, ou, no sábado, de 8 da manhã, às 2 da tarde. E também, condições de quem tem alguma pendência, algum atraso, nas negociações, como ter essa facilidade das negociações? É, o cliente, além dessa central, ele pode também fazer o parcelamento no site. Consumidor que preferir, ele, através do cartão de crédito, ele pode parcelar em até 12 vezes, tendo duas contas em diante aberto, e aquele cliente que está com o cartão do auxílio emergencial, também pode fazer o pagamento através do site da Equatorial, al.equatorialenergia.com.br. Repete, por favor. al.equatorialenergia.com.br, barga, pagamento de faturas. Outras formas, outros canais, inclusive outros incentivos, como o programa Energia em Dia. Como é que estamos aí? Pronto, aí, aquele cliente que fizer a negociação, que ficar em dia, ele pode concorrer a prêmios. Ele vai se cadastrar no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Pode ganhar até um ano de supermercado, no valor de R$ 500,00, e até um ano, bônus de R$ 250,00, para ajudar a pagar a conta. Além disso, teremos prêmios extras, a casa eficiente, troca de equipamentos mais obsoletos para equipamentos mais novos, de um consumo mais eficiente, e no final dessa campanha, a grande promoção, que é um carro zero. Então, ficou em dia com o Equatorial, vai no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br e faz o seu cadastro para concorrer. Estar em dia com as suas contas é importante. O Equatorial está dando um grande exemplo de excelente relacionamento com o seu cliente. Você também, que é empresário, olhe bem, trata bem a galinha de ouro, é muito importante. Trate bem também o seu cliente. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnondi Melo, no Canal 25 da NET. Fica aí o recado do Fernando Palmeira, né, gente? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Não sai daí, tá? Não sai daí, tá?